O fã Florianópolis Audiovisual Mercosul é o festival brasileiro que apresenta o panorama mais completo do cinema latino-americano. O Zoom marcou presença no evento e agora a gente mostra pra você que a Ilha Catarinense não é feita só de belas praias e paisagens paradisíacas. Chegamos em Floripa, o festival já está no seu quinto dia, mas o fã é longo, ainda tem muita coisa pra rolar. Mostra finlandesa, mostra extrafã, os vídeos, curtas, longas, mesas de debate, enfim. Tudo que rolar a partir de agora você acompanha aqui no Zoom. No fã, a mostra competitiva é só pra vídeos e curtas. Dos nove longas exibidos esse ano, cinco são brasileiros, dois argentinos, um chileno e uma coprodução Chile-Uruguai-Argentina. Doce de Coco, do diretor Penafilho, foi o único longa catarinense exibido esse ano. Estou aqui com o Penafilho, diretor de Doce de Coco, que fez sucesso porque já na primeira exibição lotou e vai ter sessão extra. Conta como é que foi a realização desse filme. Bom, ele foi possível graças ao edital que nós temos aqui anual. Eu recebi um prêmio no valor de R$ 760 mil, que equivale a metade de um chamado BO, baixo orçamento. E eu tive a felicidade de mostrar esse filme para os catarinenses, que conseguem se ver na tela. Surgiram muitos documentários. Isso foi uma novidade pra nós, a quantidade de longas metragens, documentários. E estamos até pensando, para o próximo ano, abrir uma grade específica. E, por outro lado, uma outra novidade ainda desse ano, foi a amostra finlandesa. Bela! Aqui no Brasil, nada mais distante do que o cinema finlandês. E o festival te oportuniza a ver esse tipo de coisa, além de ver os filmes do Mercosul, produções da Argentina, do Chile, as últimas produções do cinema brasileiro, a última safra de curtas metragens, que está excelente. Ótimos filmes, cinematografias diferentes, estilos diferentes. Aliás, são maravilhosos todos esses filmes que a gente está vendo aí agora. Estão dando realmente um banho na gente, os nossos hermanos. Conta pra gente quem são os diretores, os filmes, apresenta um pouco. Um largometraje de coprodução entre Argentina, Uruguai e Chile, que são matar a todos, sobre a dictadura. Um personagem que demanda muita coisa, entrar na realidade política. Um filme maravilhoso, que fala dessa coisa terrível que foi a Operação Condor, que eu chamo de o Mercosul da tortura. Estão levantando, resgatando esse momento trágico que foi no nosso continente, essa coisa da ditadura, que foi tudo ao mesmo tempo. E por outro lado, também temos a presença de Argentina, com duas produções. De Argentina, Rosarina, ou seja, é do interior. Acho que o cinema argentino hoje é uma referência na América Latina. Se interpreta de modo diferente, partes diferentes. Isso foi fantástico. É um cinema muito inquieto, muito livre. Me han devuelto coisas muito mais válidas, interessantes, ricas e enriquecedoras, que em outro tipo de festival. Este ano, a Mostra de Curtas do Fã teve 20 filmes, entre eles um argentino, Invitados, e um catarinense, Desilusão. Eu sou formado em jornalismo e a minha tese de conclusão de curso foi em cima de um filme, o primeiro filme catarinense, chamado Preço da Ilusão. Que é uma lenda, porque hoje a gente só tem sete minutos finais dele e é um filme que quase ninguém viu. Então eu fiz um documentário sobre esse filme. É uma maturidade muito grande nessa galera. A maioria deles são jovens, fazendo muitos seus primeiros filmes, mas com maturidade de gente grande. É bacana de ver. Qual a importância do edital que foi lançado aqui durante o Fã? De extrema importância, porque quantos filmes estão sendo realizados agora? Tinha pouquíssimos antes e as pessoas estão trabalhando e se aperfeiçoando. Eu acho que é fundamental, mas não é suficiente. A Mostra de Vídeos Mercosul apresentou um panorama maior da produção latina esse ano, com ficções e animações do Peru, Colômbia e Argentina. Ao todo foram cerca de 50 produções exibidas este ano. Curtas eu tenho visto todas e os longas metragens, principalmente os longas argentinos e chilenos, enfim, os longas que não são aqui do Brasil, porque é uma oportunidade única de estar assistindo esses filmes que dificilmente entram em distribuição no Brasil. Tem muita coisa boa rolando aqui. De manhã à tarde e à noite, sem parar. Várias sessões. E o público comparece em massa. O cinema precisa de público, precisa de pessoas que lotem as salas para que isso aconteça. Prestigiem o cinema de vocês e a cara de vocês. Nós homenageamos esse ano a atriz Júlia, Júlia Lermertz, por uma dedicação dela ao cinema brasileiro. Isso é uma coisa muito bonita. Homenageamos o Roberto Farias pelo mesmo motivo. É um homem de cinema, é um homem que respira cinema, vive cinema. O cinema brasileiro me emociona sempre, porque é dele que eu vivo, é por ele que eu vivo e para ele que eu vivo. Homenageamos o nosso exibidor local, que praticamente ele é o único a exibir filmes fora do circuito de shopping. Então, isso é muito bom. O tipo de cinema que ele traz também. E por fim, homenageamos em memória a Ieda Becker, que é uma grande companheira nossa de luta, de formação de instituições e de luta pelos nossos editais. E eles foram os homenageados. Outra característica do fã são as mesas de debate sobre as diferentes políticas audiovisuais no Mercosul. Tem uma presença boa de exibidores e distribuidores de outros países, da Argentina, do Chile. Eu acho que está mais grande, tem mais mostras, está crescendo para todos os lados. As sessões infantis lotadas, é um público jovem, vibrante, que realmente adotou o festival. É um lugar que eu adoro vir, é muito caluroso, o povo daqui, o público, o pessoal, a organização. É um lugar que todo mundo que vem ao fã quer voltar. Último dia de festival, você já sabe tudo o que rolou aqui no fã. Agora vamos lá dar uma olhada quem são os vencedores dessa edição. Tchau, tchau.